Música 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 Sérgio bem de cabeça, Moacir é que foi mal Esquerdinha retoma Jackson Música Mete o passo no Esquerdinha, limpou, bateu pro gol Jailson, soltou e depois Foi atrás dela Olha essa, o Esquerdinha acertou a direção Do gol, hein Deram espaço pro Camisa 10, ele bateu De novo e o Jailson agora Lá vem o Boa na velocidade lá Do Jamie, pedalou, limpou Arrumou, chega de trás pro chute O Esquerdinha defendeu o goleiro Olha a sobra GOOOOOOOL É de Jamie É do Boa Esporte 33 minutos Atacante de ofício Abriu O contra-golpe Fechou com um belíssimo gol E cabe mais, Osvaldo Vem de novo o Boa lá pela esquerda Com o Esquerdinha Boa finta Boa virada do Igor lá pro Esquerdinha Dominou bem O Valdo e Valdisson na área Esquerdinha, boa jogada Foi pro fundo Cruzamento Travou na hora H E aí Foi pro fundo Carlos Magno Rola para o Esquerdinha Magalhães já abriu aqui na esquerda Esquerdinha meteu a bola no Marco Antônio Valdo fez o giro Cabe o chute Thiago Gomes apertou Em cima do Alê Levou pelo meio o Marco Antônio Chega aí o Esquerdinha Gira no pé e direito Abra a jogada lá para o Jackson Galera gritou lé Jean Kleber Galera vai a loucura aqui no Dilso Amelo Bola do Esquerdinha para o Carlos Magno Cruzamento Passa por todo mundo Vai chada na primeira trave Corta bem a defesa ali com o Jackson Sobra com o Esquerdinha Fez o passe Tocou no Esquerdinha Magalhães Devolução no Esquerdinha Valdo está ali na marca do pênalti Esquerdinha fez o cruzamento Travou ali o Paulo Sai trabalhando boa lá pela direita Olha a jogada vem caindo aqui com o Esquerdinha Cabe o chute do Esquerdinha Bateu para o gol Jogou para fora Tiro de meta para o goleiro Jair O som cobrar O Esquerdinha teve espaço Avançou Partiu para dentro da defesa E disparou de pé esquerdo Aí o Marco Antônio Aí o Marco Antônio faz o balanço Toca no Esquerdinha Fez a finta ali no Alê Deixou no Marco Angana Tenta penetrar ali Bom desarme agora do Marcelinho Só na bola Deixou o Reinaldo no chão Sai jogando lá o Esquerdinha Boa jogada do Valdo Para o Ramon Vai trabalhando a posse No bola do time mineiro Agora vai chegando na direita Com o Esquerdinha Ajeitou Jogou para a área Tirou o Alessandro Lopes No meio O Jackson toca no meio O Marco Antônio Fozio corta a luz Esquerdinha arrumou Bateu para o gol Jair O Sompeca Para a cima Ajeitou 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 O Alberto esperando Lá vai o cruzamento Saiu do gol O Esquerdinha Deu um choque na bola Pega o Rebote Esquerdinha Golaço Golaço Esquerdinha Do Fluminense Com dois minutos e meio Esquerdinha faz um lindo gol Na Vila Belmiro Esquerdinha camisa 8 É o primeiro gol Que ele faz No campeonato brasileiro Busca a velocidade Tem espaço ali O Esquerdinha Olha o Romário Tocando de cabeça GOOOOOOOL Do Fluminense G E E E E E que fez um levantamento espetacular na cabeça do gol. Atenção, olha o Fluminense, esquerdinha, a chance do gol, bateu, gol do Fluminense! Esquerdinha, número 10, abre o placar para o tricolor. Aos 40 minutos do primeiro tempo, trouxe para a diagonal, levou para o pé bom que é o esquerdo, mandou a bomba e faz o segundo gol dele no campeonato brasileiro, abrindo o placar do Orlando Scarbelli. Zero para o Figueirense, um para o Fluminense. Atenção, olha o Fluminense. Atenção, olha o chute! Gol do Fluminense! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto